Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games, estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 17 Isso mesmo molecada, mais FIFA 17 aqui no canal e hoje para montar o meu time aqui que eu vou jogar o Foot Champions Um time de 4 milhões de coins, você escutou bem, eu disse 4 milhões de coins Se vocês aí que vem acompanhando desde quando meu time tinha lá 200, 300 mil coins Conforme eu fui mudando o time, eu venho trazendo aqui tudo para vocês Mostrando as táticas, mostrando tudo que eu estou fazendo Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de fortalecer com seu joinha se você é novo Clica aqui embaixo no botão inscrever-se, vamos conhecer aqui esse time monstro e eu vou precisar da ajuda de vocês Estou pensando em mudar o lateral direito, mudar o centro avante Vocês acompanhem o vídeo até o final e depois deixem aqui nos comentários quais as sugestões que vocês deixam para eu mudar o time No meu goleiro não mudamos nada, deixamos o melhor goleiro do jogo, uma parede humana Um monstro joga com o pé, joga com a mão, com a cabeça, é muito monstro esse jogador 180 mil, começamos com Neuer, um monstro, uma barreira humana Na lateral direita temos Fritschek, não sei pronunciar o nome desse cara direito Mas está aqui um dos jogadores que eu preciso que vocês me deem uma ajuda Para o time ficar 100% e ele ficar 10% Não quero usar o Lan, talvez usar o Legend, usar qualquer coisa Se você tiver dicas, deixe aqui nos comentários, eu preciso trocar esse lateral direito Esse zagueiro futuramente nós podemos trocar ele por Sérgio Ramos Mas estamos jogando com Sócrates e o nosso time com esses 3 primeiros jogadores Estou gastando 231.400 coins Do outro lado temos o melhor zagueiro do jogo, na minha opinião, Boateng Esse jogador, pela madrugada, meu, Neuer e Boateng É um jogador que se você tiver dinheiro para investir, molecada Faça um esforço que, pô, vai ajudar você demais A conquistar os seus objetivos no FUT Champions Já na lateral esquerda, breve, vamos dar um upgrade aqui desse lado esquerdo Vou mudar o Marcelo normal para o Marcelo informe E tomara que saia a cartinha azul dele Que a cartinha azul vai ocupar essa posição Porque o Marcelo está jogando demais Ontem eu treinando contra o Vini Pes Ele salvou muitas bolas Fechando aqui a marcação quando o zagueiro entra Está jogando demais Ele, Marcelo, o meu lateral esquerdo No meio de campo temos uma cartinha azul Uma cartinha que se encaixou no time como uma luva Estou falando do Modric Se você não viu o desafio que eu fiz para conseguir esse Modric Está aí a telinha do lado Se vocês não quiserem clicar aí Depois dá uma procuradinha no canal Muito legal esses desafios E essa cartinha encaixou como uma luva Chuta, corre e marca muito No meio de campo temos mais uma cartinha monstra Esse Legend Efenberg chuta muito, defende muito Marca muito Está jogando demais Mas dependendo das situações dos times que vocês me mandarem aí Para mudança de algumas posições Talvez eu troque esse Legend E aí nós vamos precisar encaixar um jogador aí Ou o Renato Sanches Ou um outro para dar química com os meus dois pontas O outro jogador meu Vidal Cartinha azul também Se vocês não viram o desafio Mesmo esquema Só dá uma procuradinha no canal Tem aí o desafio do Vidal Gastei uma grana monstra para ter essa cartinha Mas ela é responsável por muitos desarmes aqui No meu meio de campo E uma chegada maravilhosa no ataque O meu primeiro atacante que eu quero mostrar para vocês Com certeza absoluta O melhor Finesse Shot do FIFA 17 Indiscutível essa cartinha 88 do Robin Que eu ganhei no prêmio mensal Do meu Foot Champions aí no mês passado Eu venho jogando com ela Meu, você abre e bate colocado Molecada Impressionante a precisão dessa cartinha Pode testar, gastar a sua grana Que você não vai se arrepender Tá aí mais uma cartinha que nós talvez vamos trocar Estou pensando em trocar o Lewandowski Ele não está se adaptando ali naquela posição Errando muitos passes Ele é um ótimo finalizador Mas às vezes eu preciso fazer uns passes Umas tabelas rápidas E o passe dele vem me decepcionando Em alguns jogos que eu estou precisando Deixa aí nos comentários Alguém para substituir o Lewandowski E no ataque do lado esquerdo ali Papai Cris Futuro melhor jogador do mundo Segunda-feira agora Acho que ele vai receber mais um troféu A melhor O melhor jogador do mundo Está aqui do nosso lado esquerdo do time Dando aquela velocidade Aquele chute Aqueles dribles monstros E agora eu vou precisar da sua ajuda Eu preciso trocar três cartinhas O Efenberg talvez eu troque O Lewandowski Com certeza eu vou ter que trocar E o meu lateral direito Eu quero que com essa base Com esse time que vocês estão vendo aí Vocês me deem dicas aqui nos comentários Quais cartinhas trocar Colocar um Legend na direita Colocar uma cartinha Eu não sei o que nós vamos fazer Mas nós precisamos mudar esse time Para ficar cada vez mais forte Conto com a força de vocês E com as suas dicas Semana passada Semana retrasada Vocês deram dicas muito legais E espero a ajuda de vocês de novo Para montar um super time E continuar trazendo essa série aqui Do meu super time Para chegar no top 100 Do Foot Champions Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Não esqueçam de fortalecer esse like Se você é novo E não quer perder mais nada O que está rolando aí no mundo do FIFA Já clica aqui embaixo No botão inscrever-se Eu vou ficando por aqui Molecada Um abraço para vocês Até o próximo vídeo E fui! Tchau! Tchau! Tchau!